Olá, tudo bem com vocês, gente? Bom, então já vai deixando o like no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrita ou inscrito. Hoje é feriado, então ontem eu mostrei pra vocês um pouquinho, né, a visão lá do muro da minha casa. E agora eu fui na rua de cima mesmo, mostrar pra vocês, aproveitar que hoje é feriado e não tinha ninguém lá, né? Então, essa é a visão, né? Aqui dá pra vocês terem uma noção mesmo de como tá sendo construído, né? Vai ser construídas as casas aí. E agora, pra ser bem sincera mesmo com vocês, só desejo que eles terminem isso aí logo, né? Pra acabar com o problema no muro da minha casa, né? Minha casa aí, ó, atrás dessa parede mais alta aí, meu muro era um dos únicos mais altos. E aí agora aconteceu tudo isso, né? Aqui é o bairro de cima, né? Ó. Viu? Aqui já tem as areias aqui pra começar aqui o negócio, né? Ali já estão fazendo a fundação. Olha. Ali tem até cavalete d'água já, olha, um poste de luz. Dois postes tem aí já. Quer dizer, duas casas, né? Teve uma de vocês que me perguntou se é coab, gente, não é casa de coab não, viu? Casa normal mesmo. Ó, agora eu tô dentro do terreno mesmo. A areia, né? Aqui já chegaram meus caminhos de areia. Aí a fundação das casas. E eu vou chegar com vocês lá perto do meu muro mesmo. Ó o meu muro aqui, ó. Viu? Essa parede mais alta aqui é meu muro. Vim aqui, gente. Hoje tô de folga, né? E aí na descida. Ó. Esse aqui é o muro da minha casa, tá vendo? Ó o cachorro. É ele que tá latindo ali, tá vendo? Tem alguém com música ali, gente? Ó, viu? Quem tá latindo é o cachorro, o Vegas. E as pessoas ainda falam que ele não late, né? Olha a altura que tá aqui, gente. Entendeu? E aquilo ali é a casa mesmo. Ó o que eles tão fazendo ali, tá vendo? Ó o cachorro ali. É isso, gente. Tá desse jeito aqui, né? Ó meu muro. Meu muro é esse. Esperar que essas casas não sejam construídas logo então, né? Ó o cachorro ali é 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 o cachorro ali é